Atenção! Interrompemos sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. Algo muito estranho foi filmado, durante uma tempestade na Turquia. Mas antes de irmos ao vídeo, quero pedir humildemente, para que já se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho, para sempre receber notificação sempre quando postarmos videozinhos supimpas, nesse canal que é assustador. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. Um estranho vídeo está circulando na internet, se trata de uma imagem que apareceu durante uma tempestade, na Turquia. Vejam com seus próprios olhos. Assim que foi postado, o vídeo logo viralizou, chegando aos trending topics do Twitter. Vários usuários tiveram suas teorias. Enquanto alguns diziam ser uma mensagem apocalíptica, para os fins dos tempos, outros acreditam ser o Valdemur, de Harry Potter. Existem também aqueles mais céticos. Acreditam que apenas uma pareidolia, esse fenômeno é definido como a percepção de uma imagem a partir de um estímulo aleatório. Você com certeza já deve ter visto algo assim, que é uma ilusão, podemos ver isso em nuvens, objetos, enfim. Várias coisas, e traz a percepção, de que as pessoas declaram ver imagens religiosas, extraterrestres, rostos de pessoas, animais, ou até mesmo o time do Palmeiras segurando a taça do Mundial. São apenas ilusões. Você as tira em suas próprias conclusões. Outras criaturas também já foram capturadas. Já mostramos isso em nosso canal. A maioria das pessoas tem certeza absoluta de que os dinossauros, e todas as outras criaturas gigantes, foram extintas há muitos séculos. Mas e se não for verdade, e se aqueles antigos e assustadores monstros do passado, ainda existirem? É totalmente possível que eles ainda vivam em algum lugar, longe do mundo civilizado. Para formar uma opinião sobre o assunto, vamos dar uma olhada em algumas misteriosas criaturas. Este vídeo foi filmado por alguns turistas em algum lugar na Indonésia. Se você olhar de perto, verá uma cena assustadora. Uma criatura de proporções gigantescas, está cruzando o rio bem na frente dos turistas. As testemunhas desta ocasião bizarra, não paravam de comentar sobre o enorme tamanho daquele monstro. Estavam com tanto medo, que não podiam se mover. Como você pode ver, a criatura passou por a cachoeira e se escondeu atrás da vegetação. Os moradores costumam reclamar da perda do gado, e algum ruído estranho que soa muito como rugido. Mais tarde, uma criatura parecida, foi descoberta na América do Norte. Essa outra criatura misteriosa, foi capturada pela câmera nadando no Tamisa. O cara que fez o vídeo, ficou opasmo quando viu aquele monstro emergindo da superfície da água e mergulhando de volta. Quando o vídeo chegou à internet, as opiniões das pessoas se dividiram, alguns diziam que é apenas uma montagem, outros tinham certeza de que viram um monstro real. Qual a opinião de vocês sobre isso? Poste aí nos comentários. Em Chicago, a selva de concreto, conhecida principalmente por seus enormes arroiancéus, instáveis, viveu mal ao tempo, e nevoeiro terrível. Este vídeo foi filmado durante um tornado repentino. Você pode ouvir sons estranhos e assustadores ao longo do vídeo. Mais tarde, os moradores de Chicago disseram que aqueles foram os sons de sirenes, alertando os moradores sobre o desastre. Mas tem algo realmente perturbador sobre aquele som. O homem que fez este vídeo tem a absoluta certeza de que capturou sons horríveis, de um monstro conhecido como, Tiu-Tiu. Vemos como a sombra escura, se assemelha a algo que parece ser um gigante tentáculo, aparece pelo prédio causando a sua destruição. Talvez a gente feça um vídeo mais detalhado sobre o monstro Tiu-Tiu. Este outro vídeo foi filmado em 2000 e... Indonésia. Novamente. Muito suspeito. Os moradores ficaram chocados com a visão deste monstro, e ninguém poderia dizer que diabos era aquele bicho. Mas essa versão logo foi refutada, como não era o hábito natural das lulas. O museu presume que a criatura tem mais probabilidade de ser uma baleia. Eles dizem que é meio difícil eu precisar que tipo de baleia, pois seu corpo está fortemente corrompido. Para encontrar respostas para suas perguntas, recolheram amostras e agora as estão estudando no laboratório. Enquanto isso, os militares locais estão encarregados de proteger aquela enorme carcaça. Mas contatamos o cientista marítimo japonês, Kichirei do Cu. E na teoria Kichirei do Cu. Afirma que é um monstro marítimo desconhecido, que há várias espécies desse monstro escondida nos mares. Desde a época dos dinossauros, porém os especialistas irão dizer que é apenas uma baleia. Em uma das maiores cidades da Zâmbia, os habitantes de Kituin Kana, encontraram uma criatura semelhante ao humano de proporções gigantescas. Apareceu no céu sobre o shopping center Makubamu. Aqueles que viram isso acontecendo correram a toda velocidade em direções diferentes. Outros começaram a orar pensando que estão testemunhando a manifestação de anjos. A visão pairou sobre o shopping da cidade por cerca de meia hora. Tudo enquanto as pessoas no chão estavam gritando. Eu não sei vocês, mas se eu visse um troço desse no céu, essa seria a minha reação. Dois meninos foram para uma floresta, e acharam que seria uma boa ideia, ligar a câmera. Mas eles não tinham ideia do que estavam prestes a descobrir. Um dos meninos estava atirando na floresta. Quando de repente uma criatura que parecia um gorila gigante saltou, e assustou os pobres meninos. Veja como este enorme monstro atravessa a floresta, assinando com as mãos, provavelmente infurioso. Ninguém soube explicar o que era aquele monstro. Algumas pessoas dizem que é um pé grande, outras são claro que é apenas um gorila em fuga. Você já viu um gorila tão grande? Parece que o pai está tentando filmar os filhos. O menino está se divertindo em uma caixa de areia, e a garota está tentando subir em um balanço. Em seguida, vemos a câmera tremendo, e uma criatura estranha, enorme, aparece na imagem. Aparentemente, o pai não notou a criatura, essa coisa estranha parece do nada. O Slenderman, pode realmente existir. Se existe um lugar cheio de mistérios, e surpreendente, é o Oceano Mundial. Apesar de todas as pesquisas mais recentes, muitos especialistas têm certeza absoluta de que o Oceano Mundial está cheio de segredos obscuros. Criaturas marinhas estranhas e desconhecidas podem se esconder facilmente nas cavidades mais profundas, e remotas em algum lugar do fundo do Oceano. Este vídeo é de um canal chamado Mega London Shark e Calg Tion Camera. Um grupo de mergulhadores estava estudando tubarões. Então, de repente, vemos como o tubarão gigante aparece do nada. Essa coisa que vemos no vídeo, não se parece com um tubarão comum, isso é certo. Parece que a criatura tem algum tipo de excrescência fóssil. Cientistas afirmam que pode ter sido o tubarão Megalodon. O Megalodon totalmente crescido deve ser muito maior. E se esse é um bebê Megalodon, como será que são os pais dele? Existem perguntas que o Oceano Mundial não mostrará a resposta, mas uma coisa é certa. Até o Oceano tem Mundial, e o Palmeiras não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê like. Ative o sininho. E voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. E voltaremos em breve com mais notícias.